Oi pessoal, a gente está aqui de novo para fazer mais uma aula de música bem divertida. A gente vai usar hoje dois materiais que a gente já conhece, que a gente já usou nas nossas outras aulas. Um deles é o copo de plástico, de acrílico, um copo que a gente possa bater e que ele não quer, o divino não serve. E a colher, agora é só uma colher mesmo, para a gente fazer um batuque diferente. Nós vamos usar duas músicas, a primeira é onde com mais para crianças até 3, 4 anos, mas os maiorzinhos podem fazer sem problema. A segunda música, ali com 4, 5 anos para frente, consegue fazer bem certinho já, mas os menores a gente também pode trabalhar essa música. Às vezes não vai sair com extrema perfeição, mas eles vão experimentando esses movimentos e esses ritmos, o que também é super válido. Então eu vou mandar as duas, para as menores, para os maiores, porque a gente pode experimentar, às vezes dá certo. A primeira música a gente vai usar o copo e a colher e a gente também vai usar um dos instrumentos, dois ou três, vocês que sabem, que a gente construiu na outra semana. A gente teve uma aula de construção de instrumentos e a gente tocou umas músicas, as músicas do lava-mão com esses instrumentos. Então a gente vai reaproveitar esses instrumentos. Se por um acaso você não tiver tido tempo de fazer um instrumento, ou o seu instrumento se desmanchou, não deu certo ali, depois de um tempo ele estragou, ou você consegue fazer um outro, se der. Se não, você pode usar o copo e a colher, pode usar os mesmos batucos que a gente usou na nossa primeira aula, lembra? Que a gente usou pote, tampa, colheres, então você pode fazer essa segunda parte do improviso com o material que você já tem, que você já está trabalhando. Tá bom? Então essa primeira música é a música do baú. Num baú tem cajá Tem cajá, tem maçã Tem maçã, tem café Tem cajá, tem, é, é Tem cajá pra você Pra você tem cají Tem cají pra vovó Ó, ó, ó Pra vovó, pro vovô Vô, ó, ó Pra mamãe, pro papai Ai, ai, ai Tudo tem no baú No baú tem cajá Tem cajá, tem maçã Tem maçã, tem café Tem, é, é, é Tem cajá, tem café pra você Tem, é, é Pra você tem cají Tem cají pra vovó Ó, ó, ó Pra vovó, pro vovô Ó, ó, ó Pra mamãe, pro papai Ai, pai, pai Tudo tem no baú Tudo tem no baú Ó, 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 ó Amém. 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 Então essas são as duas músicas que a gente pode praticar durante essa semana, os maiores podem aquecer com a primeira música. E depois praticar bastante a segunda música Os pequenininhos podem praticar bastante a primeira música E experimentar um pouquinho essa segunda música Que tudo é aprendizado, mesmo que não saia sempre perfeitinho Tá bom? Então essa é a atividade da semana, espero que vocês gostem Vamos usar os nossos copos, nossas colheres Os materiais que vocês tiverem na casa de vocês Tá bom? Dá pra fazer muita música sem ter um instrumento musical Comprado em loja, não é mesmo? Até semana que vem!